Ô Igor. Oi, fala tu. Cara, é um tiro só e ele recarrega, tá? Um tiro só e ele recarrega? Aham, mas é um tiro e é fatal. Beleza, então. Nossa, é só pistola. Só pistola? É um tiro fatal, filho. Ah, vou aproveitar que vocês dois estão aqui. Vocês querem me ajudar a gravar uma parada? Boa, velho. É o seguinte, deixa eu já cantar a ideia aqui. Já viram aqui o negócio do CSGO que o pessoal trola o pessoal com o áudio do jogo? Tipo, plantou a bomba, coisa assim? Aham. Eu quero gravar esse negócio pra me botar aqui no meu stream deck. Pra, durante o jogo, eu botar essa porra pra rolar pra trolar o pessoal. Foda. Uma senha, eu não entendi. Você é burro, cara. Que loucura. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Tomei, uma. Você errou. Tem que ir pra personalizado, né? Meu Deus, o cara voou. Valeu pra você que esse modo é louco, mano. Uhul. Nossa. Não fiz nada. Entendeu, Zumaque? Entendi, a gente tem que ir pra personalizado daí. É, depois a gente vai na personalizada pra eu poder... Uhum. Se você quer gravar, a gente pega... Olha o cara com a marreta no negócio. O cara errou aqui já, né? Uhul. Puta merda. A gente protegeu o conteúdo da frente e ameaça o poder... Olha a frente, satanás. Uhul. Eu gostei, tá? Uhul. Mano, olha esse... Olha isso, cara. Nossa. Bugou. Barreta com a arma. Meu Deus, mano. Que modo magnífico, velho. Upsoft, pelo amor de Deus, velho. Caralho, eu fiquei emocionado, mano. Gonçalo, vem aí. D9, tamo junto, mano. Quem tá aí ficando? KILLER! Um, dois, três! Vai, filhaão! Nossa, eu vou até caralho! Ah, mano, eu tenho um go-tK, viado. Não, vai sem querer, viado. Não, vai sem querer. Não, vai sem querer. Sem querer. Foi, eu juro, eu juro. Será que foi mesmo? Olha aí, cara. Puto! Errei. Nossa! Sai da Iso! Nossa! Vai, filhão! O Capivara tá com o bagulho também, mano. Protejam o container. Igor desse aí, quatro. É claro, fi. Previna qualquer afeto. Ai, caramba. Dois caras sem conseguir errar, Capivara. Ai, nossa! Meu Deus! Nossa, cara. Tocou. Eu preciso ganhar. Errou! Mudeu! Os inimigos estão protegendo o container. Mudeu! Mudeu! Ae! O Da ganho da mina. Fora da mina! Oi! Ó! Ninguém gostava! Que merda! Vai matar! Puta! Tiro da porra, mole! Sai da frente, satanaaaaaas! Hehehehe! Sai! Haha! Mano! Nossa, eu já tava ali Tá, minha dedê, minha dedê pra caralho Tá aí, capa Tá com o gaizinho, mano Tá com o gaizinho, louco Nossa Ah, mano Meu Deus, eu quero matar todo mundo, mano Nossa Eu quero matar todo mundo Nossa Um balacinho Mano, eu não aguento, mano Eu não tanco essa porra, não, mano Eu racho Mano, esses caras são tão boas, eu tô até com medo de entrar, véi Vai que eu vou te pisar, rapaz Vem comigo, viu? Ah, vamo aí, filho, vamo aí Acordei, caralho Acordei, caralho Vambora, vambora, vambora Vem comigo, vem comigo, babiceiro Morreu! Ah, sério que tem um cabeçudo ali, véi? Tem um cabeçudo ali atrás, na direita Na direita, Nitrox, na direita, Nitrox Tem aí Tem um cadu na volta, mano Vamo lá, Marilene Agora vai, agora vai Vai, porra Fernandinha, esse embaixo vai descendo uma bundinha Ô, Jagger Puta que pariu Valeu, Vitrox Burro! Tivertira Pro League do ano que vem, meu querido Mal parido do açude, mano Caralho, esse cara tá chegando, esse cara tá chegando Porra, esse cara tá jogando a ranqueada aqui, é isso? Eu acho que sim Nossa, opa, vem mais um, vem mais um, pode vim, pode vim, que o Zuma que tá tentado Não, vou até sem arma, mano Tá aí, Igor Tá aí, já vi ele aqui Oi, cara, que susto, achei que era o cara, mano Você viu o que eu fiz? Aí, Igor, filho da puta Vagabundo Tu é louco Foi banido, cara Bande, quantas horas? Meia hora, viado Oh, guys Meu Deus Mano, que modo engraçado, véi Seco na cabecita Que pariu, mano Na moral, eu sou muito azarado, véi Ação de munição, me dá cobertura A marreta cantou, Zuzu Pegou? Peguei Toma, um seu biceta Eita, tomei outro Vou entrar aqui, vou entrar aqui Foi sem querer, juro Tô vendo, tô vendo Olha, olha aí, precisa pra você ver, mano Não, até pulei, até pulei, eu sei, eu sei Fui sem querer, mano Eita porra, que balacinho, viado Mata mais um, então, pelo menos Mata mais um A vontade de rir é grana Amarrado e chorar é mais Sem querer Meu Deus Caralho O cara, o cara tá aí já? Drone inimigo vindo para escanear Iniciar contagem Caralho, o maluco é brabo Caralho, Zuzu, achei que foi tu, mano Olha aí, Zuzu Caralho, peguei o meu caralho na faca aqui, velho Eu vi Opa Nooo Derrota, pega a faca Essa eixa é boa, cuidado Eu falei Tem na escada, tem na escada Tá morrendo Desculpa, mano Flash, desgraçado, cara C4, preparado Falou A gente arreta, uma agente adiado Tá onde, tá onde? Vai, gol, vai, gol Socorro Foi, mano É nóis, Igor Tô no YouTube, papai? Tô no YouTube E aí, tio Beleza? Como é que cê tá? Tô no YouTube, né? Highlight Tá, tá no YouTube, é isso aí, garalho Tamo junto Highlight Adoro esse modo, né, mano Adoro esse modo, né Gostoso pra caralho, filho Tô viciado Tem um fuzil, Zuzu, você viu? Pior que eu vi, mano Estrala bem louco Passaram a bomba de mim Ah, mentira É hora de ir Continuar com a bomba Pera, pudeu Caramba Responda o novo carregador Tô tiratando Ainda resta um agente inimigo Uhul Lambida 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 Zuzu, tem dois dentro, Zuzu Porra, Zuzu Já tiveram atração por outros homens? Responda munição, me dá cobertura Pode ser mais de um Caralho Pode, né, cada um, cada um Aí, ó, falei, mano Caralho, velho Aliados neutralizados Atula Muito bom, mano O Nae não tá falando, mano É a A Nae É o carregador Tu vai tomar Filha da puta Ai No, caralho Ah, velho Não acredito Dei o dois, mano Puta que pariu Ainda resta um agente aliado Não acredito, velho Deu replay Caralho, velho Tá os dois aí Fodeu Hoje é um container biológico Permite que os inimigos protejam o container Eles desentiram de tentar Fodeu 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 Fodeu